Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez estarei vindo lá para o vulcão mostrar como pegar o trapehézio, que é uma espécie de pedra que você encontra lá. Eu já fiz vídeo mostrando como aprender as ferramentas e armas de obsidian, que é a mesma coisa, pode querer fazer o mesmo caminho. Mas hoje estarei no caso mostrando como pegar o trapehézio, que é uma pedra muito importante, várias coisas, agora lembrando também, vou levar um pouco de pedra, vou fazer, tem uma espécie de atalho que você pode fazer, para estar chegando, pegando a pedra mais facilmente. Enfim, vou usar o teleporte, já que eu vou teleportar lá para o vulcão, lembrando que o vulcão é bastante quente, se você não tiver uma armadura que dá proteção pelo calor, você vai acabar morrendo pelo calor, então tem que tomar cuidado nessa questão. Eu estou levando comigo suco, de frutas e também gelo, que já vai servir muito bem para resfriar o corpo. Colocar o gelo aqui, vai começar a estar quente, esse gelo você pega, o gelo normalmente é bem fácil consigo também, e eu vou fazer uma espécie de corrida rápida aqui, mas aqui no vulcão eu vou fazer a volta por aqui, nessa parte, chegarmos até no Poço de Esquelos, enfim, vai no vulcão, desce aqui, tem vários arquivos aqui, mas vai passar correndo, é a intenção de chegar lá o mais rápido possível. Ah, na verdade, estou aqui com o painel de time ativado, por isso que eles estão me vendo, estou com o capuz ativado na resfriar o corpo, agora eles vão me ver. Os atirantes são agressivos, mas vamos passar correndo aqui na boa, enfim, é só seguir para essas escadas aqui, como eu falei, trazer alguma coisa para resfriar o corpo, ou então utilizar uma armadura que dá proteção pelo calor, no caso da escravagista, armadura da legião silenciosa, vamos procurar uma correndo calor, então, você vai ficar protegido com outros efeitos, e vai ser bem tranquilo também. É lógico, tem vários caminhos para se vir até esse local, esse aqui é, ao meu ver, um dos mais tranquilos, por assim dizer, porque você vai passar com muita facilidade, bem rápido também, frente aos outros caminhos que é um pouco mais demorado. Uma coisa também, é importante trazer cura, porque você vai ter que passar pela lava, nos locais, então vai acabar levando dano na lava, então é importante trazer a cura também. Lembrando que agora, a lava, apesar de dar bastante dano, ela já não é reticul mais, já foi um dia que se você pisasse na lava, era mortes na certa, mas agora, já não é mais, você pode pisar nela, até um certo tanto, você vai levar dano, mas não tanto, pode ser justo aqui, pisei, levei um certo dano, bastante dano, mas não tanto, pode passar correndo até, é um tanto é considerável, mas não é tanto assim. Enfim, nós estamos lá em cima, descemos as escadarias, passando por lá, vamos por aqui, e chegamos aqui na entrada, que seria a entrada do Poço dos Esquelos. Pode ser de comer gelo. E aqui tem bastante, os lacais são bastante fortes, vamos levar o primeiro, e vai correndo, e vamos pular aqui dentro, no portal, e vai passar pra parte de baixo. Estou aqui na parte de baixo, só vamos voltar aqui pra trás. Aqui embaixo, os lacais que tem aqui são todos de boa, são todos tranquilos, antes de descer nessa parte, geralmente aqui agora, é, você precisa matar os, aqui tem os, ali em serpentes, você precisa matar eles, ali embaixo está a forja do vulcão, ali você vai fazer as peças, mas primeiramente, se você não quiser ter ajuda, você precisa, é, bloquear, pegar, pegar, pegar pela pedra, e também desbloqueia as ferramentas, e também os ferramentas, e também os ferramentas, e também os ferramentas, esses lacais aqui, esses serpentes, a vantagem de matar eles, que vem várias ferramentas do visite, vem também, é, várias barras de aço, essas barras de aço que eu estou utilizando, é, para fazer o do vulcão, e também, vem com essa poção aqui, ó, é, ilum, é, sopa de cabeça de rinocenonte, ao consumir ela vai, aumentar o seu peso, aqui embaixo, é, ir com, é, quatro guerreiros, que são bastante, новые, não é bom, Raven's orbis Eu acho que é muito bom, Amém, ¿sabes? Eu vou ficar um pouco mais de fases. O que é o que ele vai fazer? O que é o que ele vai fazer? O que é o que ele vai fazer? Eu estou acabando, esses lacaios são bastante fortes, o Impostor Games não quer recuperar, tem que cuidar com esses caras aqui, eles são muito fortes, então é de caso você não matar a coisa neus dentro. Nós temos uma arma muito boa, acabou que poucos ataques dele quase mandou pra vala, e por algum motivo, quando a gente está quase morrendo, agora a vitamina recupera rápido, quando você está quase morrendo, a vitamina não recupera mais nem fudendo, isso é uma coisa ruim quando você realmente precisa que a vitamina a recupere, ela não se recupera, isso é uma coisa muito ruim, acaba que você pode estar morrendo por algum motivo, os caras são bastante fortes, a gente cada é de atacar um, esperamos o envenenamento, o ideal é vir aqui com um lacai, porque ele vai te ajudar, e os lacaios são mais travados aqui, e os caras são bastante rápidos, cuidado com eles, matando um por um, se você recuperar um pouco, o uso vai voltar para trás, então você pode aproveitar e matar, é o que fica, no caso eu vou passar no envenenamento, deve estar voltando para trás, mas o envenenamento acaba matando ele, deixa eu ver isso daqui, enfim, uma coisa bem ruim, só calma que os lacaios se pareçam muito fortes, se é 3 ataques, eu estou com a vida máxima aqui, e mesmo assim, 3 ataques dele já quase mata, tem que tomar muito cuidado, esses lacaios são muito fortes, o ideal é trazer consigo um guerreiro forte, para que você deixe atingir os lacaios quando você... Enquanto você... Enquanto você... Espera... É... Dois ataques... Só vida... Mas o personagem é muito travado, isso é uma coisa péssima, para avisar isso... O guerreiro aqui, no caso, o personagem é muito travado, eles acabam morrendo muito facilmente, por causa desse problema... É... O personagem ser muito... É... O envenenamento matou rápido, se ele não estivesse usando arma de envenenamento, seria... É... É difícil matar esses lacaios sozinho, lembrando, então, no uso da oficial, por isso... Teve mais dificuldade um pouco, mas, mesmo assim... O mais ideal, se você vier sozinho, é ter forma mais alta, já puxando flechas, que são muito fortes... Mas, aqui está forte o vulcão, mas não é realmente o que queremos no momento, cara... Esses lacaios são os mais fortes, o problema tem o meu fato de ser fortes... E se eu faço estar juntos, quando tem, no caso, vários juntos assim... É bem ruim, porque você acaba levando bastante dano sequencialmente, as armas dão bastante dano... Então, você leva 3, 4 pontos ao menos no tempo... Esse aí é o risco... E para a esquerda aqui, tem vários... Estou bem surpentes aqui, né... Esse machado der envenenamento, apesar dele não dar muito dano... Se é 17, o máximo também quer dar... Mas, dá o dano envenenamento... E o lacaios, como sempre... Bravado... A mecânica de combate que eu ganhei... É péssima... Não é que você consome com o tempo... Quando você gosta de jogar sozinho... Não depende do lacaios, ele é bem complicado... Porque você fica sem estamina... Muito rápido... Tem que considerar que está com duas barras de estamina... Está com 20 pontos de estamina... Não é tão pouco... E mesmo assim... Tem que ser muito rápido... E demora muito recuperar... E essa coisa é muito ruim... Quando menos vida você tem... Mais demora muito recuperar... E a coisa é muito ruim... Quando menos vida você tem... Mais demora muito recuperar... Não interessa representando esses caras aqui... Não está só correndo... Não está pra cá não... Pra lá... Como sempre... Estar atento... Estar atento... Ser street... Ele desaparece... E a passagem... É muito primeira coisa... Só tem um me alco水... Estar atento... Muitos pedidos... EstarÊ... Seria muito complicado sozinho. Lógico, vai jogar o ônibus, mas a chance dá não. Como eu falei, a hora que eu fui pular, por algum motivo, fui pego no ar. Não tinha nada me atacando e fui pego no ar. E vem um monte de tranquilo atrás da gente. O armamento agora começa a arrancar muita vida, o armamento atira muita vida, a stamina não recupere porque você está envenenado. Isso é perigoso aqui. Se você cair, você já era, porque você não consegue escalar. Aqui é o meio de cada pessoa correndo. Mesmo assim, passando correndo, geralmente o jogo dá uma maneira de te lascar. Isso é bem comum. Sempre o jogo vai estar uma maneira de... Enfim... Eu gostava mais antigamente, na mecânica de antigamente do jogo, porque era bem mais fluida. O personagem não era tão travado como até agora. O combate seria bem mais de boa. Mas fazer o que era. Infelizmente, alguns acabam dizendo, ah, mas é muito fácil, não sei o que. Aí os caras acabam balanceando, modificando as mecânicas do jogo. Isso acaba aumentando bastante. Ficou uma coisa bem flexa, uma coisa que era bem simples, que era até tranquilo se fazer, ficando bem mais complicado que deveria. Infelizmente, faz parte da ver que tem que acostumar com o jogo. E agora eu vou matar esse boss aqui. O boss é o caveira. Vou matar ele. Vai abrir a porta. Aí podemos, no caso, ocupar sangue. Outra coisa ruim também, é o fato de vários desses NPCs aqui ou PNJs, vamos dizer. É não receber efeito da arma. Isso é uma coisa muito ruim. Se um personagem já te recebe o efeito da arma, todos os NPCs, ou se não fosse, você deveria receber também. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Você recebe o efeito das armas dos caras, dos inimigos, e os inimigos não recebem o efeito da arma. Você começa a dar um combo, e aí os caras recebem o efeito da arma dos caras e você para o seu combo. Isso é muito ruim. Já é difícil você dar um combo, porque a stamina é muito rápida, por causa disso. Aí você está lá na frente, os caras dão um golpe e nem te acertam direito. Você recebe o efeito da arma dos caras e você dá o ataque. E os PNJs não recebem o... Alguns te recebem, mas outros não. Eu deitava no raid acerto do ataque e acabei recebendo o combo da arma. Isso é uma coisa muito ruim. Acaba sem você jogar solo. Esse aí não gosta de jogar com NPCs, ou pets te ajudando. Então isso torna uma coisa muito complicada, porque você recebe muito dano. Você vai gastar muito impura. Isso é uma coisa muito ruim. Também as chances de dar ruim é grande. Às vezes fica travado. Então as mecânicas não funcionam muito bem para o seu personagem. Então, infelizmente são várias reclamações que já acreditamos que muita gente tem. Mas faz parte do jogo. E isso não é o que te interessa. No momento estamos chegando no local onde fica o Trapherésio. A pedra é bastante importante. Futuramente está atrasada com os mods. No qual vai utilizar essa pedra. E também, como disse... Eu já fiz um vídeo mostrando sempre isso aqui. Mas é realmente o que interessa. Um vídeo mais rápido, outro vídeo... Não é tanto objetivo. Cheguei no local. Ali vai ter o seu cibote. Ali vai ter o seu cibote. E o outro. E a cobra. Você não liga nessas cobras aqui. E aqui atrás está a pedra. Você aprende a fazer as blocos de obsidian. E aqui tem esses lagartos aqui. Tem que matar eles. São várias levas. São as 4 ou 5 levas. Tem que eliminar. Pra poder. Tem isso. Campo de força. Assim o campo de força some. Você pode matar esses lagartos aqui. Isso é o que a gente tem. Vamos esperar que ele vai em pobreza. Mas turtles com os lagartos aqui. Azul. Tem que eliminar os lagartos aqui. Tem que matar é a pisição social. A gente tem que matar é a pisição social. A gente tem que matar o lagartos aqui. Enquanto isso é difícil. É uma bombonha para esses lagartos aqui. Há muitas vezes agregando a gente. Mas... Acabar prejuícitos. Temos que agradecer o seu cibote. Lembrando que eu estou jogando PC. É configuração oficial. Vanilla. É 1.60. Caso das configurações você pode fazer. Com as configurações você pode fazer com o oficial. e se praticamente seria a mesma coisa que essa luta oficial, porque pode ser uma armadura feita por tier 4 que ela dá até mais atributos, tem vitalidade e também aqui uma arma envenenada, claro que foi muito difícil de conseguir mas ainda assim, para essas duas armas envenenadas não seja o que vai ficar mais bem eu pego esse porrete aqui, esse martelo que dá mais dano que a arma envenenada, enfim, mais uma lama esse cara também não recebe o efeito da arma, a gente recebe, só que geralmente com os rolês fracos é bem tranquilo é lógico, eu falei, se você viesse com o Lakaio aqui, você ia muito mais tranquilo que o Lakaio e mataria esses caras com muita facilidade então, praticamente ao meu ver, os caras fizeram tudo para que você dependa praticamente de 90% dos Lakaio você não pode fazer quase nada sozinho é, por outro motivo não sei se o Lakaio sumiu, é bugado pelo chão e depois de tudo ainda pode ser isso aqui, ele deve ter morrido dentro é, o trono aqui, já me aconteceu isso antes eu espero um pouco, às vezes depois de um tempo ele aparece, mas aparentemente ele morreu dentro do trono então já era a pedra mas isso para ajudar ainda, pode acontecer é lógico que você quando você estiver por aqui, você pode esperar fazer novamente fazer novamente mas também está bem comum com o serviço morrer aqui dentro e bugar isso é muito ruim, tem todo o trabalho de fazer isso aqui e o cara que deveria, que a pedra eles deveria pegar desaparece, é uma coisa muito ruim mas enfim vou, no caso esperar spawnar novamente e depois eles vão estar no caso da segunda vez não bugam vamos ver se desse lugar eu gostei mais de sorte e aqui está ele essa é uma vez mais a última leva mas se você entrar no último levo ele não vai consumir de força para sair do mundo aqui está ele eu achei bem tarde quase morrendo nem quer não precisa pegar um pouco ele morre mas não apareceu aqui na vitória dele vai estar trapezone que é o nome dessa pedra vou pegar ela e essa pedra aqui vai ser usada para finalizar o jogo então vou pegar lá no ralo o bragan e o osso também essas duas dois itens que você vai usar para poder tirar o bruxalete e finalizar o jogo então o sacerdote e o trapezio e agora vamos voltar para a base que realmente interessa pegamos a pedra e vamos buscar agora agora já podemos fazer mas também poderia fazer caso precisasse só correr para essa ponte que não precisa voltar só voltar por aqui e lá na frente você vai conseguir sair desse local eu falei alguns servers no admin faz uma ponte aqui mas não está um pouco sem o local então aqui você tem que ter cuidado porque você vai devagar as lojas de cair aqui mas é bem tranquilo agora tem que passar novamente com esses caras bravos e sim é lógico que como não me interessa fazer o bruxo de obsidian ali eu vou continuar correndo não me interessa enfrentar com eles mas tem que ter cuidado porque são bastante fortes de cara então meu lakai tem que tomar cuidado para não cair na lava se cair na lava o lakai pode entrar na lava também morrendo tem que esperar não esquecer agora subir essas escadas os caras milagraram mas só de subir correndo aqui e vai ficar de boa só correr e entrar no portal vai teleportar para cima e você vai correr tem que voltar enfim se você é tem teleporte geralmente você joga no server para ser oficial se for você vai acabar encontrando é algum teleporte da próxima do local como você vai colocar ali também você pode voltar pelo caminho ou você vai estar é chegando e aí vai nos locais cheguei tem que ir lá de cima vai ter que vazar do que eles estão que elas fizeram são brabo vou voltar por onde viemos por aqui viemos por aqui pensamente subir novamente quase sem as escadas você vai voltar lá para o delisco ou então se pegar o outro caminho você vai voltar sair lá no parque do gelo vai voltar e isso vai passar na lava do vulcão às vezes o cara te segue ó no arraba No mais, é isso aí Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima Valeu